Há sempre ali uma dose de coragem, assumida ou não, porque depois vem o backlash todo É pá, tens de ter um grande coração e tens de ter um grande jogo de cintura Para além do Coroitella, por exemplo, para não falarmos só de gajos A miúda, a miúda não, a senhora Shirley Manson dos Garbage Ela é uma ativista e diz muita coisa e leva um backlash fodido mesmo E ela está lá e pronto, eu sinceramente como artista Já te senti-se da pele? Ah já, claro, claro Quando uma vez vinha no avião, eu tenho à minha conta duas polémicas Mais em Portugal Eu sei dessa do Blitz, sequer há três Blitz é uma guerra, ainda agora lá tem É uma guerrinha Ah pá, é, mas também é vestinhas de amor Porque nós, enquanto músicos, achamos que a cena ainda não morreu Percebes, nós precisávamos mesmo de uma publicação Ah pá, que desce-se tanta luta, percebes E de vez em quando o Blitz desilude-nos a todos Mas agora até está num bom caminho com o podcast, etc Mas as minhas duas maiores polémicas Com o Blitz foi mais que o Rui Miguel Abreu Ah pá, que é uma pessoa, é de que eu não gosto Não vou dizer que gosto Já tivemos várias polémicas Aliás, já me convidaram para discutir as opiniões contrárias Mas eu recusei porque Ah pá, porque não quero Porque acho que não vale a pena Com todo o respeito Mas acho que não vale a pena conciliar E isto começou A primeira polémica foi a do Fernando Tordo Que eu vinha dos Estados Unidos E se calhar ouvia a história um bocadinho enviesada E pronto, que o Fernando Tordo tinha sido embora de mal com Portugal E que Portugal era uma merda E que as pessoas já não Pronto, já não cultivavam Ah pá, eu acho que os artistas todos têm o seu tempo E realmente acho que pessoalmente o tempo desses cantores clássicos nunca passou Por exemplo, a Sónia foi cantar com o Paulo de Carvalho Ah pá, e o Paulo de Carvalho é uma pessoa fantástica Sem qualquer espécie de ressentimento E provavelmente não tem a fama que teve nos anos 70 Mas é um cantor consolidado, um grande cantor Ah pá, e um bacana Ah pá, e eu disse Escrevi um artigo, antes escrevia Para a Sapo Que era o Fernando Tordo has left the building Temos pena? Ou será que não temos? Ah pá, e dizia um bocado o meu O meu exemplo é pá, isto não é para meninos Percebes? Isto é negação Pá, isto nós temos que ser duros neste negócio Eu entretanto também fui evoluindo e maturando Porque na verdade eu não tinha nada a ver com isso Pronto, mas cometi o mesmo erro Que, apeteceu-me e escrevi Exato É pá, foi Foi impulsivo, na altura sequer não foi relógio-se bem nas consequências Não sabia do alcance que estas coisas possam ter É pá, e houve muita gente que concordou comigo E eu ainda continuo a afirmar É pá, que tudo bem, vamos embora E de vez em quando é tempo de ir embora É pá, mas vamos embora em paz Quando os municípios forem embora não vão dizer É pá, vão todos para o caralho Exato Ou a próxima chama-se Vão todos para o caralho Exato Pronto, não Vamos embora em paz Porque fizemos o nosso papel Vendemos o nosso peixe Se calhar ficámos com algum apodrecer na arca É pá, mas isso é connosco Pronto E houve essa polémica Mas a maior polémica que eu tive E daí depois nasceu a polémica O Rui Miguel Abreu Foi um jornalista do Público O Vítor Balenciano Que por acaso eu gosto do que ele escreve Em que afirmou como um facto Que os Buracas são um sistema Era uma banda mais transversal e maior Internacionalmente Eu não tenho nada contra os Buracas Aliás até já falei com alguns deles depois E essencialmente o Calaf Foi uma pessoa que teve uma reação espetacular No meio disto tudo Porque é uma pessoa super inteligente E percebeu E modesta E percebeu o que é que eu queria dizer Ah pá, eu sinceramente Chamei aquilo racismo musical Ah pá, e foi um Um fartote Aí sim é um fartote E foi já há alguns anos Se fosse agora A minha carreira estava acabada Mas Ah pá, mas também defendi Porque Eu vi várias pessoas que se chatearam Etc Várias pessoas que até me deixaram De falar E isso exemplifica bem Os nossos tempos Mas chamaram-te que de racista? Chamaram-te Não me chamaram nada Houve pessoas que até acharam Que não tinha sido eu A escrever aquilo Mas fui E o que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer Que não tinha nada a ver Com o cor ou o género Tinha só A questão que nós não podemos Emiscuir Ou diminuir o trabalho De uma certa pessoa Ou de uma certa banda No caso da minha Em favor de uma opinião Opiniões não são factos Pronto, eu também não estava ali a dizer Em nenhum facto Estava a dizer uma opinião E a partir daí nunca mais me dei bem E tu respondias? Fazias questão de tentar Defender um bocadinho a tua Ou o Fernando de Ordem ainda respondia Mas depois pá, deixem-me disso E porque Nas redes sociais não há debate Ninguém muda de opinião Nas redes sociais Não, são dois Cabritos monteses Exato Com uma venda nos olhos A encornar uns com os outros Pronto E eu Ah pá, doia-me um bocado a cabeça já Ou os cornos Por assim dizer Salvo seja E vim-me embora Daquilo E assumo isso Assumo isso Assumo que eu tinha um feitiço E provavelmente Tenho as minhas razões Por exemplo Quando A Sónia estava grávida Mas grávida Estás a perceber ali mesmo O fim Man Tirem-me deste filme É pá, fizeram uma página Moc Não é? Que se chamava Fernando de Loura Loleiro De lol É pá E pronto E depois isso evoluiu A dizer coisas dos nossos Do Fausto Etc Depois até fizeram uma página Moc Para o Fausto O filho do diabo As pessoas são más Percebes? E anonimamente Toda a gente E nós até fomos Até descobrimos os IPs Que era da Universidade de Aveiro E do Porto É pá, mas entretanto Falámos com o nosso advogado E aprendemos a lição Nunca mais nos metemos Nessas coisas Essas coisas como eu lhe disse São autofágicas Consomem-se É deixar Hoje és tu Amanhã sou eu Depois é o Marco E reagires a alimentares aqui Porque o Marco tem um passado metaleiro Sim, coitado E vai ser apanhado E agora disso E agora disso Vai ser apanhado Já não gostas de metal? Vá, porquê? Racista Eu continuo a gostar de metal Só não viste era Mas tu és sempre Repara, vai sempre alguém Que vai pegar nisto Nessa informação Há sempre E isto é uma batalha É que não se pode Não se pode ganhar Isto é Metendo aqui uma Uma cena mais Mais ou menos séria Porque sabes Eu também estudei filosofia É como Nietzsche diz Apá, nós vamos Entrar numa lógica E ele atribuiu Essa lógica Ao judaísmo E ao cristianismo Que são as religiões Religiões mais Dominantes Sim Monoteístas Do nosso ocidente Ele diz que vamos Entrar numa lógica De culpa E castigo Apá, e é isso Que tu vês na net As pessoas vão Desenterrar-lhes Por exemplo A Ellen De Janeiro Que é uma pessoa Se calhar boa Houve um comediante Acho que irlandês Que dava 5 dólares Ou 20 dólares A uma instituição Ou 2 dólares A uma instituição Isto tudo no Twitter É uma instituição De caridade Vê lá a perversidade Disto Quem descobrisse Dirt Ou quem fosse Pronto Descobrisse alguma merda Podros Podros dela E o pessoal Pronto Quem não sabe Inventa Inventou E ela teve Estes verlumas todos Que Portanto isto é uma bola de neve Eu acho que é melhor Estar fora Desta bola de neve No nosso caso Meter a música primeiro Daí eu decidi Deixar-me destas coisas Apá Se dizem que os Braca Sou a maior banda De sempre Portuguesa Apá Fiz Cada um Mija-caçua Entre aspas Mas até chegar lá Confesso que foi um processo difícil Eu no qual Cometi muitos erros Mas que também paguei Paguei por isso Apá E aprendi a endurecer Também a cena E aprendi Que eu tenho fãs Que são super meus amigos Mas também tenho fãs Que apenas querem consumir A minha arte E que querem julgá-la E eu Uns tenho que tratar como amigos Outros tenho que tratar como clientes Outros tenho que tratar Como acionistas Apá E hoje em dia As pessoas querem De vez em quando Até por razões certas Por exemplo Se eu não sei O disco sai 6 de novembro Compa em pré-venda E serás o primeiro A receber um beijinho Do Fernando Ribeiro Apá Se eu não dou o beijo Agora não posso Ou se o disco não está lá Dia 4 de novembro Não, não, não És crucificado Pronto E as pessoas Aprenderam isso Não quer dizer que depois Tu Quem faz isso no seu trabalho Desempenhe a função Tal como ela devia ser Desempenhada Mas há uma grande falta De critério Por nós próprios Por exemplo Estas coisas todas Estas opiniões todas Sobre usar máscara Não usar máscara Pronto Independentemente Das evidências científicas Ou não Eu acho que isto radica Num facto De nós nos acharmos A nossa opinião melhor Que todos os outros Por exemplo Os Mundspel Estive naquele dilema Fazemos máscaras Anticovido ou não? Apá fazemos Estamos a perder Boa dinheiro Vendemos centenas De máscaras E de vez em quando Olha, outro dia Meti uma fotografia Olha aqui Eu abordo o avião Da TAP Porque a TAP Também apoia Os Mundspel Etc Tens de tirar na máscara Esta cultura De obediência E assim Epá, desculpa lá E não respondo Desculpa lá Mas quando tu vais trabalhar Também não tens máscaras Respondeste? Não, claro que não Claro Claro que não Esse é o Modos operários E aliás Agora tenho uma pessoa Para fazer esse Dirty job Sem responder Por exemplo Eu quando saí das redes sociais A primeira coisa que fiz Foi um solto em seus prisioneiros Todas as pessoas tinham dito mal E coisas ofensivas Para a nossa família Os judeus do metal nacional Esse tipo de coisa Eu disse assim Toda a gente no Instagram E no Facebook Quando eu geria as redes Que está bloqueada Desbloqueias Tudo desbloqueado Pronto E não houve problema nenhum Soltaste as feras Todas Soltei os prisioneiros Todos Todos contentinhos Todos contentinhos Eu agora só vejo os números Atingiste não sei quantas pessoas Fiz E tem que ser assim Não quer dizer que eu não gosto E que não compreenda E que não tenha gratidão Pelos meus fãs Claro Claro que sim Mas foi para te proteger A tua própria sanidade mental Foi para te proteger Para passar mais tempo Porque aquilo é Entras num vórter Todos nós passámos Figuras públicas ou não Todos nós passámos Por essa fase Andamos todos a aprender Nós somos a primeira geração Exatamente Mas que má vida Se for a má vida Estou aqui sim Estou aqui sim Estou aqui sim Estou aqui com o pão com manteiga Estou aqui com o café com leite Exato Ora bem Mas vai ser Vai ser Ocalhas Olha vai ser aqui Tu és o Lorde Eu sou o Lorde Não sei se tu sabes É um ganda título Não é? Guilherme Silva Bora lá Fernando Fernando Antes de mais Um agradecimento Por levares com os Mundespel Um pouco de Portugal E todo o mundo Como imigrante Os Mundespel Sou uma das bandas Que mantém em contato Com o que temos de melhor Já tive a oportunidade De vos ver na Holanda Em Nime Não sei dizer isto Nijmegen Nijmegen Exatamente E na Polónia Na Cracóvia Onde resido atualmente Qual é a vossa relação Com o público polaco? Pelo que tenho visto Têm muitos fãs por aqui Inclusive Quase fazem passar por portugueses A entoar o refrão De Alma Mater Um abraço E até uma futura digressão Ah pá Boa pergunta Deve estar um frio em Gracóvia E Respondendo Pronto Não é? Eu não me sinto Um grande embaixador De nada Sinceramente Nós fazemos isto Por nós próprios Ah pá De vez em quando Conta no palco A cena Mas não vê uma bandeira de Portugal Sim A cena Fico possuído Ah pá E uma pessoa Conta lá fora E deve ser o caso do Guilherme Uma coisa é ver Os Mundespel Caut Uma coisa é ver lá fora Porque os portugueses são assim Não vale a pena nós tentarmos negar Por muito merda que o nosso país seja A gente ama o nosso país de morte Pronto E ficamos chateados E apesar de hoje em dia Sermos Como é óbvio E termos muita coisa Para melhorar E muita coisa a ser criticada Aquilo irredutível Não é? Tipo aquela operação matemática Que se tira É pá É que o português Normalmente ama o seu país Mesmo quem diz Quem odeia A gente morre de amores Por isto Ou é o arroz de lingueirão Ou é a praia Ou é o atum Ou é o tenório Pronto Em relação à Polónia A primeira vez que eu fui à Polónia Foi em 95 É pá Eu cheguei lá E achei-te aquilo Muito deprimente Pronto Havia Tinha O muro tinha que ir em 89 Mas aquilo Primeiro que arrancasse Ainda muito bloco de leste Nós chegámos na nossa carrinha E havia uma fila gigantesca De pessoas que tinham ido comprar Salvados de automóveis À Alemanha Para os montarem Porque elas só tinham carros de merda E tinham ido comprar Pronto Coisas de acidentes Volkswagen Mercedes Etc E a primeira coisa Que eu Subimos ao palco Nós fizemos dois festivais E a primeira vez que tocámos Foi em Ostrava Foi a primeira vez que eu vi Um gajo tipo viking Nu Com frio A correr ali A roçar-se nas pessoas todas Nunca tinha visto isso em Portugal Já tinha visto coisas muito maradas E depois fomos a Katowice Que é outra cidade Na Polónia E nós fomos tocar Pronto Um bocado com fome E tal Que a comida era uma merda E tudo muito frito E com melos panados E não sei o quê E chegámos ao palco E depois de sairmos As pessoas tiveram 5 minutos A cantar o nosso nome Mão de Pé E não queriam que a outra banda Que era uma banda muito maior que nós Fosse para o palco E foi a primeira Nem em Portugal nós tínhamos tido isso Foi o primeiro país que gritou Efesivamente Não suspeitavas o impacto Que já tinhas naquele país? Nós tentávamos chegar ao sítio vivos Tentávamos chegar ao sítio A horas de comer Eram as vossas prioridades e preocupações Não havia telemóvel Nós estávamos numa carrinha Apá Passávamos por grandes situações Parados pela polícia Acidentes Furar pneus Apá E a vida era um bocadinho mais difícil Porque não havia GPS O que vale é que o Pedro Paixão Outro dos nossos membros Elementos Apá Sempre foi um craque Em mapas E o homem levava-nos a sítios Eu acho que naquela turnê Fizemos Imagino umas 50 datas E nunca falhámos nenhuma data Só falhámos uma vez Uma data em Milão Por causa da Dogana A Dogana é a polícia De De Alfândega Percebes? Apá E nós não tínhamos nada de especial Mas tínhamos um raminho de Marijuana Que nos tinha dado um amigo suíço Um boquê Um boquêzinho Por acaso era bonito E Apá Tínhamos de nos livrar daquilo Porque já foi o que foi E mesmo assim Não encontraram nada Eu lembro-me de nós Meter o boquêzinho No caixote do lixo Dentro da própria Errado Do próprio Escritório da polícia Porque era Pois lá Pois lá Pois lá Porque era a melhor maneira Apá E pronto E a partir daí Depois fomos para Milão Nunca mais ouvimos falar disso Mas Gostamos muito Da Da Polónia Apá É dos nossos melhores públicos E vamos lá Praticamente todos os anos Desde 95 Sim João Vidal Não vou ter que passar Vai ser dois a dois Eu peço desculpa mais uma vez Aos caríssimos patronos Mas tem que compreender Que é impossível Fazer aqui uma gestão Que critério é que vou usar Portanto é muito complicado O curioso Pergunta Todos nós já tivemos Em eventos de metal Sabemos que o espírito É incrível De união Respeito e boa disposição E como tu sabes Eu subscrevo Porque razão Achas Fernando Que quem não conhece o meio Tem uma imagem quase que oposta É da cultura religiosa É medo do que é diferente É o não saber Descenguir a arte da realidade Não é por escrever letras Que exploram a morte E depressão Que tem que ser depressivo O que podemos fazer Para combater este estereótipo E eu dou aqui mais uma adenda Este estereótipo Ainda existe Portanto Não há forma de Achas que ainda existe Não seguramente Como quando surgiu Não é Sim Metal quanto género Sim Eu acho que o metal Graças à exposição Lá está Dos grandes nomes Se tornou Não tanto ainda Em Portugal Há bocado Quando disse a história Dos Buraca O que mais me irritou Na altura É as pessoas Verem sempre o heavy metal Como uma coisa diferente Ou seja É diferente Logo que é normal Sim Foz da norma Tem orgulho nessa diferença Mas em certos Em certos parâmetros Eu acho que É um bocado A pergunta do curioso O meu objetivo Como taleiro profissional Seria exatamente Fazer aquilo Que eu acho Que é Avisado Em todas as coisas Que são diferentes É nós termos Por exemplo Um taleiro Um hip hop Um funk Funaná Etc Na mesa Apai Não haver aquela Aquela tensão De que Um é assim Ou assado Ou cozido Eu penso que isso Há um trabalho ainda a fazer Em 2020 Em Portugal Nesse 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 capítulo E de vez em quando A própria imprensa Especializada Cultiva isso Cultiva Porque Eu já aprendi isto Com os anos todos de experiência O que é que as pessoas querem As pessoas querem Ou o que é que os jornalistas querem Os jornalistas também querem Podémica a fricção Sim E para além disso Querem ser eles a descobrir o que é novo Como é óbvio O jornalista musical Sempre teve Essa tendência E o heavy metal Como chegou Por parte do exterior E depois as bandas portuguesas Absorveram E fizeram a sua Versão Nunca teve Essas honras De Sei lá Quase de abertura De telejornal Que outras bandas De outros estilos tiveram Mas eu devo dizer Ou curioso Que as coisas mudaram bastante E eu acho que Não seria demais Dizer que também Eu e os municípios Tivemos algum papel Nisso Nós fomos a muitos sítios Vencemos prémios Vencemos prémios E sempre nos apresentámos Como metaleiros Sem ter qualquer espécie De vergonha própria Ou alheia Em relação Em relação a isso Portanto Normalmente Eu também podia Dizer assim E de vez em quando Digo Porque não há contexto Mas muitas vezes Olha Uma vez Perguntaram-me Acho que ainda foi No 5 para a meia-noite Os municípios Não tocaram O Natal dos Hospitais Pronto Ninguém toca Em tudo playback E disse Claro Se nos convidassem A ver o Natal dos Hospitais Este puto E passado dois dias Telefonou-me a produtora Vocês querem me vir cá tocar E nós fomos Porque também se não fosse Mas claro que aquilo Pronto Vale o que vale Não é Eu acho que foi muito giro Porque entre tivemos pessoas Também há pessoas doentes E internadas Que também gostam Sim, sem dúvida Pronto Ficaram super contentes Nos ver lá Eu acho que a música Para além dos estilos Também tem que ter Esse condão De deixar as pessoas contentes Ou Por exemplo Nós dizemos qualquer coisa Nas letras E isso acontece muito no metal É pá, isto mesmo É isto que eu vou Fazer Ou isto que eu vou Interiorizar Mas eu estou mais Despreocupado Em também vencer Os nossos próprios preconceitos Não ir aqui Ou não fazer aquilo Porque somos Metaleros Que eu acho que só isso É que consegue De alguma forma Equalizar As coisas Agora Eu acredito Pai, tenho esperança E tenho também feito Algum Forcing Para que o metal Seja aceite Não é seja aceite Que hoje em dia Toda a gente Não há nada que aceitar Como é lógico Mas eu lembro-me Pronto Eu sei desta Eu compreendo a questão Mas também Devolvo Outra questão Aqui há uns anos Eu lembro-me de ouvir metal Na Escola da Falagueira Éramos para uns 5 Hoje em dia Já há grupos de turmas Que se organizam Para ir a festivais 50 10 Há muito mais gente Nós Antigamente Não havia festivais Dedicados só ao metal Por circunstâncias Se calhar Deste afastamento Hoje em dia Já há Sei lá Em Portugal Talvez Dezenas De festivais Dedicados Ao metal Por isso Eu acho Que as coisas Estão bastante melhores Acho que sentimos Mais essa indiferença Se calhar Por Nos Muzbel Acontece muito Tipo O não sei quantos Foi ao estrangeiro tocar Epá Nós já estivemos lá 50 vezes E nunca foi referenciado Uma linha sequer E o Dantes Epá Não tenho grande necessidade Que falem disso Para mim Sempre foi muito mais importante Fazer do que falarem nisso Em Portugal Eu compreendo o clique Mas de vez em quando Até por causa do nosso público Ficava Epá Desculpem lá Mas isso Por isso é que nasceu O racismo musical Entre aspas Nisso Epá Isso não está a ser correto Porque Uma coisa é passar A borracha Nos Muzbel Pronto Tudo bem Isto da música Também há muito negócio Há muito interesse Uma coisa É passarem a borracha Por todo o nosso público E tudo aquilo Que eles já compraram O dinheiro que já gastaram Connosco Ir a concertos Isso é um bocadinho Mais prejudicial Na minha opinião Porque É fixe existirem Os Muzbel E mais Independentemente Das críticas Ou da gente não fazer Tudo bem Como é óbvio Mas Eu quando cheguei Ao pé dos meus pais Epá Vai mas é cortar o cabelo Não sei o quê Como é que tu queres vencer Na vida Entre aspas Ou ter Ou dedicares-te 100% a isto Numa banda de heavy metal E hoje Se calhar Passado 30 anos E de haver um exemplo positivo Nós vivemos na música E para a música Mas desde 96 Epá Se calhar um miúdo Ou uma miúda Hoje em dia Chega ao pé da mãe Ou do pai E diz Epá Diz Epá Mas é maluco Olha o caso Os mundos de pele Olha o Fernando ali já Com a Sónia Casados e felizes Normais E casados Perfeitamente funcional E a viverem Da música E uma vez Vem uma cena Que era O Kanye West E a Kardashian Eram os mais poderosos Do Spotify internacional E depois juntaram os casais Os que ainda estão juntos Jay-Z E a Beyoncé Oh Jay-Z E a Beyoncé Acho que era o Jay-Z E a Beyoncé E depois a Sónia Viu essa notícia E o Fernando Ribeiro E a Sónia Tavares São os mais poderosos E depois meteu uma coisa No Instagram Que era o Jay-Z E a Beyoncé E a dizer Pronto Que nós éramos os pobrezinhos A versão pobrezinha A versão pobrezinha É verdade Quer queiram quer não É um facto O Avô Ramos pergunta Epá Até mais já sou Lorde Portal É, Lorde Fernando Olá Lordonas E tudo aí que beleza Gostava de saber Se o Fernando Pergunta ao Avô Ramos Se o Fernando Acompanha a cena musical Underground portuguesa E que bandas nacionais Gostas a ouvir Ah pá Claro que sim Aliás tenho uma editora Que se chama Alma Mater Records Que uma das partes Da editora Exatamente Usar os conhecimentos O investimento E a experiência Dos Monspell Para lançar bandas Do underground Metal portuguesas Nós só lançamos Bandas portuguesas Para já E na nossa lista Estão bandas como Os Occultist Que é uma banda Fantástica Que é uma banda Pronto Ela não gosta Que a gente diga isso Mas que é a Beatriz A Beatriz É uma Beatriz Mariana Que é uma É um gênio A miúda A Sónia chama-lhe Uma das filhas satânicas Dela Porque ela tem uma estética Muito forte Tem milhares de seguidores No Instagram Ela é um Deixa lá ver Sim Eu tenho bastante Poder falar nela Porque ela é de uma geração Em que a gente tem que utilizar Bem as palavras Ela é uma Self-Portrayed Artist Ok Beatriz Mariana Ela tem uma banda fantástica Que são os Occultist Da qual ela é vocalista Que eu editei E que teve muito sucesso Já Está aqui Pronto Aí Estás a perceber Tem Sei lá Não Ela é fantástica E é vocalista também E tem uma voz fantástica Nós editámos a banda dela E realmente Correu Super bem Love Para ela E para a banda Também editámos uma banda Que são os Iron Sword Que é uma banda Inspirada nos livros Do Conan Que é a banda do meu cunhado E são uns rockstars Na Grécia Por exemplo Ninguém os conhece Ou praticamente Nós fazámos vender discos Na Grécia E tem corrido Muito bem Agora vamos Editámos outra banda Do Algarve Que há 22 anos Não lançava um disco São os Inhuman Tudo metalada Boa Com bastante critério Muito bem produzido Tudo muito bem feito E claro que há bandas Que também não são Da minha editora Que eu gosto muito Há uma banda Do Porto Que são os Gueria G-A-E-R-E-A Apai São uma banda De black metal E que são G-A-E-R-E-A E-A Está aí Apai São fantásticos E têm E têm Já Um grande Uma grande legião De fãs Eles até se vestem assim Apai Um deles É diretor de vídeo Que é o Guilherme Henriques Apai Eu contatei E ele vai fazer Um novo vídeo Dos municípios É um gajo De 25 anos E acho que a gente Também deve Passar Responsabilidade a isso E ele está contente E tem uma visualidade Brutal Apai E acho que Portugal está Recheado de talento Isso eu nunca 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 neguei E pessoas Agora caliam O talento Mas o pessoal Era mais Destrutivo Tipo andar À porrada Com os de Abelicionórios À estalada Hoje em dia Claro que ainda Há aquele pessoal Apai Mas são residuais E a gente não lhes pode Dar qualquer espécie De atenção E não são representativos Eu acho que pessoas Como a Beatriz Os ocultiços O Guilherme Cusgaria Apai Apesar de eles terem Este anonimato Toda a gente sabe Quem eles são Apai São uma nova geração E para nós Não é aquela coisa Do paternalismo Eu fico bastante entusiasmado Por saber Que eles aliam Todas as potencialidades Do mundo moderno Que nós Já não dominam Com aquela facilidade Sim Que nós não tivemos Na altura Porque não havia Não é nenhuma espécie De queixume Não havia Eu queria definar À minha mãe Dizer que ainda Não tinha morrido Naquele dia Tinha que ir A uma cabina amarela Na Alemanha E depois Lembras das moedas 25 de estões Sim, claro Ah pá Isso era uma cena Porque As moedas De 25 de estões Que valiam 25 de estões Eu acho que hoje em dia Lá valiam quanto? Lá valiam 50 escudos Que era 50 fannings Porque o marco Era 100 paus E 50 fanning Ou 50 fannings Eram 50 escudos Ah pá E nós íamos ao banco Bom trade Nós íamos ao banco E levávamos E ainda se podia levar Tudo que a gente quisesse No avião Pá, levávamos Quilos 2 quilos Dei-me aí 2 quilos Moedas de 25 de estões Muito bom Aí telefonávamos para casa Comportávamos cartões De telefone Andávamos de comboio Sempre a meter Moedinhas De moedas 2 e meio Ah pá Às tantas a Alemanha Estava mais avançada Já havia aquelas coisas De 24 horas de comida A gente metia aquilo Tirava hambúrgueres Pá, não eram muito bons Mas eram praticamente De bordo Toda a conta Portanto, a banda Viveu durante muito tempo À conta das moedinhas De 2 e meio Ah, nós éramos a banda O nosso orçamento Qual é o teu orçamento? 25 de estões Faz a ver Acho que a gente ainda tem lá Uma panela No estúdio Que guardamos Cheia de moedas De 25 de estões Isso é incrível Apá, era incrível Era incrível Bom, incrível A nossa conversa Pá, custa-me tanto Isto está a ser bom demais Fernando Muito obrigado Para a tua partilha Aqui Está a ser muito fixe Gonçalo Ferreira Fernando Uma introdução Ao vasto mundo Da filosofia Vamos lá Vamos lá aqui Falar de filosofia A filosofia que eu gosto E que estou agora A descobrir É a filosofia clássica Estou mais Estou numa de Epicuro Estás a ver? Por aí Estou a começar por aí Epicuro, Demócrito E os estoicos E tudo mais Estou por aí Uma filosofia Mais contemporânea Não Não sou fã Ainda não acho Há toda uma evolução Não é? Da filosofia Um bocado também Com o metal Também No metal Vais também Te aprofundando E vais ficando mais deep Gonçalo Ferreira Fernando Numa introdução ao vasto mundo Da filosofia Conselhas começar por Will Durant É assim que se diz? Will Durant? Will Durant Sim Ou Bertrand Russell Ou outro Que livros de ensaio E ficção estás a ler? Tchau Vem, 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 vem